E hoje os romeiros chegam à cidade de Licínia. Ontem eles estiveram na comunidade de Araúnas, município de Guapé, participaram de uma missa e hoje eles já estão em Licínia. E acompanhe agora um depoimento muito bonito de um romeiro que alcançou uma graça para a filha dele. No primeiro dia, os romeiros caminharam 37,3 quilômetros. Eles saíram de Piuí às 4 horas da tarde desse sábado, rumo à comunidade de Araúnas, no município de Guapé. Chegaram lá por volta das 2 horas da madrugada. Nessas 10 horas de caminhada, uma parada rápida para descanso e lanche. Mas o que não para mesmo é a oração. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nesse domingo, após a missa celebrada às 2 horas da tarde, eles seguiram para a cidade de Licínia. Rodrigo Melo é advogado, natural de Capitólio e residente em Belo Horizonte. É a primeira vez que ele participa da caminhada. Ele disse que alcançou uma graça para a filha, Maria Laura, e faz a caminhada como forma de agradecer a Nossa Senhora Aparecida. Eu alcancei uma graça por intercessão de Nossa Senhora Aparecida em prova da minha filha, a Maria Laura. Hoje ela está com um ano e três meses, mas quando ela tinha três meses de vida, ela foi diagnosticada com uma anomalia óssea. Os médicos tratam dessa maneira. Que, em síntese, é uma colagem acelerada dos ossos da cabeça. E o único tratamento que existe é o tratamento cirúrgico. Então, é uma cirurgia complicada, delicada, que envolve muitos riscos. Então, na impotência que a gente sente no momento, quando você recebe uma notícia como essa, eu me apeguei à fé que eu tenho, à devoção que eu tenho à Nossa Senhora Aparecida, e pedi a ela que intercedesse junto a Deus, Nosso Senhor, para que ela pudesse iluminar a equipe médica, todos os médicos responsáveis, para que a cirurgia fosse muito bem-sucedida, que corresse tudo bem no pós-operatório, que também é algo muito complicado. E graças à Nossa Senhora Aparecida, que intercedeu junto a Deus, Nosso Senhor, a cirurgia foi um êxito, foi muito exitosa, o pós-cirúrgico também foi excepcional. Então, feita a promessa, chegou o momento de pagar. Então, eu já tinha conhecimento da Romaria, alguns amigos haviam comentado comigo, então eu fiz essa promessa. Durante cinco anos, eu pretendo, Deus me dando força e saúde, eu quero acompanhar a Romaria, e talvez eu já tenha um propósito futuro, enquanto eu puder acompanhar, continuar acompanhando, para agradecer essa graça alcançada, que não foi fácil, mas ela foi alcançada, e também poder participar desse momento de devoção, de fé. Aqui, cada um tem um propósito individual, a gente percebe, cada um participa da Romaria por um motivo muito específico, muito individual. Mas, acima disso, a gente percebe que tem um senso, um objetivo muito comum, que é de união, de, assim, uma coisa solidária, feita para o bem, para que as pessoas possam se aproximar. E, acima de tudo, sim, é um momento de muita reflexão e de superação também. Então, é algo muito bom, tem sido muito proveitoso, eu me sinto, assim, muito gratificado de poder participar de tudo isso. E, aproveitando, assim, a visibilidade que esse vídeo possa ter, eu vou deixar uma mensagem. Para os pais, quando seus filhos estiverem entre 3 e 4 meses, é muito importante que, na medida do possível, você leve eles ao neuropediatra, para que eles possam fazer o exame nas suas crianças. A crânio de sinostose é uma doença rara, mas se descoberta há tempo, o tratamento é possível, é muito bem sucedido e você pode proporcionar uma vida muito boa para os seus filhos. Obrigado, um abraço a todos e rezem por nós. E você acompanha o Diário dos Peregrinos no Jornal da Onda, às 8h30 da manhã, de segunda a sexta, pelo FM 100,3, aos sábados e domingos, nas redes sociais da Onda Oeste Multiplataforma.